Me diz uma coisa, até outra hora não era feriado? Porque já acabou de novo a semana e já é sexta-feira? Não que eu esteja reclamando longe de mim. Sexta-feira a gente não reclama nunca, né? A gente sempre agradece. Chegou a sexta, graças a Deus, vamos aproveitar e descansar. Bem-vindos a mais um Acesso Geral Inédito aqui pela sua TV Tech, TV Câmara, canais 24 da NET e também 60.2 UHF. Estamos espalhados pela cidade. Espalhado não, espalhado parece uma coisa meio assim, né? Não, espalhados não. Estamos em todas as casas agora. Você pode assistir a gente não só pela TV, como eu disse, 24 da NET e 60.2 UHF, como também pelas nossas redes sociais. Lá no Facebook você acompanha matérias, fotos, enfim. Já chegamos aos 60 mil, né? 60 mil pessoas, gente. Passamos as 60 mil pessoas que curtiram a nossa página aqui do Facebook. Eu estou muito feliz, obrigado a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Para a gente é uma honra poder trabalhar e também é o nosso trabalho, né? A gente não faz mais que a nossa obrigação. Lembra na escola? Quando você chegava, falava assim, filho, quanto você tirou? Aí você falava, 10. Aí seu pai e sua mãe falavam, não faz mais que obrigação. Ah, como assim? Pô, me dediquei tanto. Dá um abraço, um beijo. Por isso que aí eu virei apresentador de programa de televisão. Que aí precisa do carinho de todos vocês. Ah, mentira, imagina. Um beijo, Ivete e Marião. Meus pais queridos. Olha só, no programa de hoje. Que bacana. Olha, no programa de hoje, no final de semana passado, aconteceu o fim de semana da parada gay em São Paulo, né? Foi um fim de semana LGBTI em São Paulo. Agora, eu não sei todos esses nomes, não, são confusos, né? É muito LGBTI, Y, K, Z. Enfim, foi o final de semana da parada gay em São Paulo, um evento que reúne muita gente por uma causa que é muito legal. E também, além de várias festas que acontecem na cidade durante esse período, rolou o Milkshake Festival, que é um festival de 16 horas de música, de shows, DJs, acontecendo várias coisas por ali também, um encontro da comunidade LGBT e eu fui até lá conferir pra ver o que que tava acontecendo. E o mais legal é que eu encontrei, teve, na verdade, eu encontrei, não, teve um momento drag queen lá e eu encontrei a Alexa Twister, que é uma artista querida, que eu adoro, desse movimento drag queen, que eu sou super fã, eu adoro drag queens, eu adoro apresentações de drags, eu acho elas incríveis, artistas maravilhosas. E eu encontrei a Alexa, que é uma amiga minha, e falei assim, Alexa, você vai me maquiar como drag queen? Já, já você vai saber a resposta. Ainda no programa de hoje, ai, rolou um negócio também, hein? Nesse festival Milkshake, já, já vou falar sobre isso. Ainda no programa de hoje, tem estreia no cinema, tem oito mulheres e um segredo, é um filme de moda esse, hein? Aliás, daqui a pouco eu vou até falar sobre isso, porque na segunda-feira eu vou receber um filósofo que vai falar sobre moda, que é o Bruno. É essa coisa da moda e do artesanal, né? Ele vai explicar, mas eu vou contar uma coisinha depois também, durante a nossa dica de cinema, que tem a ver com moda também, porque oito mulheres e um segredo, uma Sandra Bullock, uma Kate Blanchett ali, elas belíssimas, no Meet Gala. Você já ouviu falar do Meet Gala? Vou contar para vocês. E também tem a agenda do final de semana, aqui em Jundiai vai rolar a Ludmilla, hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Maravilhosa. Temos Gilcinho também do Pagode, lá no Rei da Noite, e tem o quê também? Henrique e Juliano. Adoro essa dupla sertaneja, Henrique e Juliano também, tá bom? Muita coisa hoje no programa, hein? Meu Deus, gente, quanta coisa, eu já falei bastante? Quanto tempo eu falei já? Quatro minutos, só a introdução do programa. Quer dizer, o programa tem 28 minutos, eu tenho quatro, eu introduzo, é uma loucura. Olha só, nesse primeiro bloco, que loucura, né? Nesse primeiro bloco, eu quero falar do Festival Milkshake, que é um festival incrível, que aconteceu no final de semana, mas antes, eu vou ter que falar de um acontecido, eu vou fazer um momento fofocalizando, um momento TV Fama, aqui agora, do Acesso Geral. Rolou uma tretinha ali, no festival, porque além dos DJs do Festival Milkshake, que aconteceu lá no A&B, vários cantores e bandas se apresentaram também por lá. Teve Balão Mágico, Balão Mágico é das antigas, hein? Balão Mágico, teve Pablo Vittar, teve Daniela Mercury, teve Leah Clark, Gloria Groove, que são as drags, né? Que estão fazendo muito sucesso agora no mundo da música. Teve Gretchen também, enfim. Teve uma galera que se apresentou. E também teve Vanessa Camargo, que voltou a ser Camargo, antes ela era o Anessa só, né? Não, Vanessa, era só Vanessa. E aí, Vanessa Camargo voltou a se apresentar, com as suas músicas dance, enfim, o Chaynirô, Chaynirô, Chaynirômi, cantou as músicas românticas também dela. Mas, tudo tinha um horário estabelecido lá. Estava eu assistindo uma Vanessa, no palco, essa imagem que você vai ver agora, calma, não solta ainda, não é minha. Mas, Vanessa, estava fazendo sua apresentação, não senti saudade de você, Chaynirô, Chaynirô. Quando ela foi cantar a música de trabalho nova dela, cortaram o microfone da Vanessa. Tipo, Vanessa, seu tempo acabou, não rola mais, saia, porque temos uma próxima pessoa a cantar, que era a Preta Gil. E aí, rolou esse mal entendido. Vamos dar uma olhada, deixa eu ver. Chaynirô, Chaynirô, Chaynirô. A galera que estão, Chaynirô, Chaynirô. E ela sentou no palco, ó, você vê atrás, os músicos tirando, começaram a vaiar a equipe, porque estavam tirando a banda da Vanessa. O tempo dela tinha se esgotado. Aí ela pegou, deitou. E ficou ali. Essa hora nem... Olha, o pessoal falou que ridículo. Essa hora eu não estava nem ali mais, eu já tinha saído, eu tinha ido gravar com as drag queens, então eu saí. Pode voltar pra cá, meu anjo. Eu já tinha saído de lá, mas rolou esse mal entendido no Milkshake. No Milkshake não, no Milkshake Festival. No Milkshake é ótimo, né? No Milkshake. E aí rolou esse mal entendido. A Preta Gil, na sequência, entrou no palco e falou, olha, está rolando alguma coisa mal entendida aqui, parece que a Vanessa não conseguiu cantar a música de trabalho dela. Eu vou chamar a Vanessa, se ela estiver aí, ela pode vir aqui. Porque a Vanessa, nos bastidores, no backstage, estava fula da vida. Ela estava brava, falando assim, ah, me cortaram o microfone. No fim das contas, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, né? Não sabe se foi Vanessa mesmo que atrasou, porque a coletiva pra imprensa atrasou com a Vanessa, ou se ela atrasou pra entrar no palco. Enfim, ficou esse mal entendido chato e é ruim isso, né? Pra quem tem banda e pra quem é cantor e quer se apresentar. Eu acho ruim no fim das contas. Mas, temos uma imagem de Vanessa agora na nossa matéria, mas como estávamos por lá, e pra gente tudo parece que estava bem, estava tranquilo, eu fui conferir então os bastidores do Festival Milkshake. É um festival que há sete anos acontece na Holanda, durante a Parada Gay lá também. Como eu disse no começo do programa, foi um festival especial pra este final de semana passado, que foi o final de semana da Parada LGBT em São Paulo. eu fui conferir, eu me diverti muito, dancei, pulei, fiquei até, olha, ai, eu tenho conta, eu fiquei até as sete da manhã, gente, eu cheguei três e meia da tarde pro credenciamento, falei, vou ficar pouco. Acabou Pabllo Vittar, eu vou embora. Pabllo Vittar era duas da manhã, ainda que já era tarde. Falei, acabou Pabllo, vou embora. Sete da manhã, pegando Uber. Como é que pode, gente? Quarenta anos. Acordei domingo, uma lástima aqui, ó. Eu e o Soro só andando, porque não tinha condição. Mas vamos conferir a matéria, então ficou bem divertida, vamos ver. No fim de semana que São Paulo recebe a Parada LGBT, eu vim conferir um festival que espera receber 15 mil pessoas, é o festival Milkshake e você vai acompanhar comigo tudo o que aconteceu durante 16 horas de festa. Olha, o line-up do Milkshake Festival é bem variado, pra vocês verem aqui, ó, tem balão mágico que é da minha época. Ô, meu Deus, eu tô velho. Tem Vanessa Camargo também, Preta Gil, As Baianas e a Cozinha Mineira, tem Daniela Mercury, tem Axé, Pabllo Vittar, Glória Groove. Mas aí, são vários palcos, são quatro palcos, na verdade, distribuídos aqui pelo IMB. Tem Jay Vilipe Tenance, Johnny Luxo, olha, tem Gretchen também hoje aqui. Ah, tem muita coisa. E tem esse palco das drag queens também, então tem performances de drag queens muito conhecidas. Ou seja, tem muita coisa pra fazer nesse festival. Ele é apelidado de Lollapalooza Gay, pra você ter uma ideia. Ele começou lá na Holanda, há sete edições atrás, e daí aqui no Brasil a gente se inspirou pra fazer, então, o Milkshake Festival Brasil. Caminhando aqui pelo Milkshake, encontrei a Alexa Twister maravilhosa, linda, que eu amo. Tô vendendo pipoca, tô vendendo... Mentira, gente. Uma paçoquinha, um baby jean, não, um baby jean. Não, não, não posso, não posso, isso não aguenta. Mas vai se apresentar daqui a pouco também. Daqui a pouco no outro palco, o Drag Con. Depois do concurso, junto com as drags maravilhosas, vão participar do concurso. Vai ser bem legal, bem importante esse evento pra gente. É um evento que acontece sempre fora, né, do Brasil, da Missão Maior, aqui em Los Angeles. E pela primeira vez o Skivetval Milkshake, trouxe pra São Paulo o evento. Você tava falando da importância do evento, e você falou do concurso também. Além de vocês, drags já conceituadas, conhecidas, vai rolar esse concurso. Como é que vai ser esse concurso? Então, começa algumas drags já conceituadas, digamos assim, não é? Conceituadas. Já vão fazer a performance, no caso, Leila Diva Black, Ikaro Kadoshi, Rita Von Hunt, Penna Pidin, entre outras. E, paralelo a isso, vai acontecer um concurso pra New Faces. Bem bacana, bem legal. E eu só vou estar me apresentando mesmo pra fazer uma coisa de botar água no feijão, entendeu? Mas a premiada vai participar do Milkshake Festival lá na Holanda. Que máximo isso. É, eu não vou, eu não acho tão legal assim. Aliás, eu acho que você podia um dia me maquiar e me transformar numa drag, né? Vamos marcar! E o maior sonho, eu seria uma drag traquinas, com essas bochechas gigantes. Você pode falar? Fica até mais bonito. Jura? Mais difícil fazer a minha cara, que é uma cara de cavalo. É muito mais difícil. Você faz um dia, você jura? Juro. Vou virar uma drag. Marcado, tá aqui no lado. Marcadíssimo, então, serei drag nas mãos de Alexa Twister. Combinadíssimo, a gente vai fazer isso. Nós temos a honra e o prazer de trazer o talento de Alexa Twister! Uhul! 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 Olha que máximo! Aqui no Festival Milkshake, você pode conhecer um pouco da história das drag queens. Desde o começo, quando elas surgiram, até os dias de hoje. Então, você tem histórias aqui, ó, das primeiras manifestações na Grécia Antiga. E aí, a gente segue aqui. A música tá meio alta, né? E tem gente muito conhecida, muito famosa nesse meio das drag queens. Alexa Twister, por exemplo, que é super conhecida. O Ícaro Kadosh também, ó, que tá aqui. Mas não só esses nomes. Tem a Márcia Pantera, ó, que tá aqui também. Mas tem as mais recentes, como, por exemplo, o Pablo Vittar também tá aqui. Se você quiser, você pode até casar aqui. Tá namorando? Vem aqui e casa. Mas deixa eu perguntar pra minha amiga aqui como é que funciona isso. Como é que você chama? Oi, Carol. Carol, como é que é esse espaço aqui do milkshake? Qualquer casal, seja ele hetero, homossexual ou enfim, pode vir aqui e se candidatar pra casar com a gente. Na verdade, o Elvis vai fazer a cerimônia. O Elvis tá aqui. Olá. É você que vai fazer Elvis? Eu não sou o Elvis. Ah, é o Elvis Presley? É. Ah, Elvis tipo Las Vegas, então. Tipo Las Vegas. Mas não vai precisar pagar nada, entendeu? E vocês vão ganhar broches e na hora de cerimônia vão trocar os broches pra ser como aliança. Que máximo. E vão sair casados daqui. Eu fugindo de casamento, eles me montam uma capela aqui pra casar e eu vou fugindo. Vai casar hoje. Quê? Vai casar hoje. Menino, eu não tô nem fugindo de casamento, eu não tenho com quem casar. Esse é o problema, você me entendeu? Mas olha, foi um festival muito legal e eu tava falando aqui dessa coisa do LGBTI, né? Só pra você saber, LGBTI significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e o I significa intersexuais. Eu não conhecia, vou ler mais sobre pra te falar, porque eu não posso falar assim de uma hora pra outra também sem conhecimento, mas eu acho super importante. E olha, o Acesso Geral é um programa que abre espaço pra tudo, eu acho super importante a gente falar de todas as manifestações artísticas que existem no mundo e de tudo que existe. Eu acho super importante a gente ser aberto mesmo no mundo pra poder falar sobre tantas coisas e pra gente conhecer também o que é que tá acontecendo. A gente não pode viver numa bolha, né? A gente no fim das contas acaba vivendo num mundinho meio Facebook, que Facebook é aquela coisa, a gente vive no que a gente quer, né? A gente escolhe falar e escolhe ler o que a gente quer. E eu acho que o mundo é tão cheio de informação e é tão cheio de histórias importantes pra gente conhecer e respeitar os outros seres humanos, que a gente precisa com certeza entender e ver essas histórias e não julgar. Então, é isso aí. Foi muito legal participar do milkshake, foi divertidíssimo, eu adorei. E eu vou virar drag queen nas mãos de Alexia Twister. A Alexia é uma artista, eu sou super amigo dela, ela é incrível, ela faz apresentações na verdade maravilhosas. A Lady Gaga, inclusive, já reconheceu, já postou um tweet no Twitter falando sobre uma apresentação da Alexia. Eu acho o trabalho dela incrível, assim como de tantas outras drags ali que eu acompanho e que merece que as pessoas assistam e vejam, porque é muito legal mesmo. Tenta procurar alguma coisa, Alexia Twister, no YouTube, que tem por lá. Coloca a Lady Gaga que você vai ver o trabalho que ela faz, é muito bonito mesmo. Tá bom? Ano que vem quero ir de novo. Olha só, no próximo bloco a gente vai falar sobre cinema e também sobre a agenda cultural do final de semana aqui na cidade. Tô de volta com o Acesso Geral. Neste bloco a gente fala sobre cinema e também sobre a agenda cultural do final de semana aqui na cidade. E olha, começar com cinema, já entrou em cartaz o filme Oito Mulheres e um Segredo. E olha, eu vou te contar uma coisa, meu amigo, eu tô em choque com Sandra Bullock. Sandra Bullock tá com 53 anos, tá parecendo que tá com 20, tá maravilhosa no filme. Já fui assistir uma delícia o longa, vale a pena, você vai se divertir, ele é gostoso. Tem cara de sessão da tarde assim, sabe? Bem feita. Uma delícia. O elenco tem Sandra Bullock, que tá à frente desse elenco maravilhoso, com o Cate Blanchard. Tem Rihanna, tem Helena Bohan Carter, que é a esposa do Tim Burton, aquele diretor incrível. Tem Anne Hathaway, tem até uma participação da Kim Kardashian também pelo filme. Olha, é uma delícia. Ele tá naquela linha do Onze Homens e um Segredo, acho que você se lembra desse filme, né? Que tinha o George Clooney, o Brad Pitt. Inclusive, a Sandra Bullock, no filme, faz o papel da irmã do personagem do George Clooney. Veja vocês essa ligação maravilhosa. Vamos conferir então, não só esse filme, mas as estreias do final de semana. Sandra Bullock vive Debbie Ocean em Oito Mulheres e Um Segredo. Recém saída da prisão, ela planeja executar o assalto do século em pleno Meet Gala em Nova York, com o apoio de algumas parceiras. O filme tem um elenco feminino de peso. Cate Blanchett, Rihanna, Mind Callen, Helena Bohan Carter, Anne Hathaway e Sarah Post. Tem mais ação no fim de semana. No Olho do Furacão conta a história de um grupo de criminosos que planeja roubar 600 milhões de dólares do Tesouro Americano durante a passagem de um furacão. Mas os planos são interrompidos quando o fenômeno meteorológico atinge o nível 5 considerado o mais grave de todos. Eles precisam então de um código de segurança que apenas uma funcionária do banco tem conhecimento. E a ação continua com Ethan Hawke em Um Dia Para Viver. O ator faz o papel de um assassino que ganha uma segunda chance quando o seu empregador o traz de volta à vida temporariamente, logo após ter sido morto no trabalho. Ele tem então 24 horas para realizar sua missão e se redimir. E deixe-me morrer em paz. O que está acontecendo comigo? Você vai morrer? De novo? Quanto tempo eu tenho? Ô, louco, gente. Nossa, que medo. Então tá aí as estrelas do final de semana. Só pra falar uma coisa muito legal do Oito Mulheres e Um Segredo. Elas planejam um assalto pelo Mitigalo. Elas querem roubar um colar super famoso da Cartier. E é muito engraçado porque o Mitigala é um evento super importante da moda nos Estados Unidos. Esse ano já rolou o Mitigala. Eu não me lembro se é na primeira segunda-feira de maio que eu acho que acontece o Mitigala. Dá uma pesquisada aí pra mim, Italia, só pra eu ter certeza mesmo. É, né? No primeiro final de semana de maio, na segunda-feira de maio. E aí as celebridades todas vão pro Mitigala. Esse ano, a Madonna se apresentou no jantar pras celebridades porque o tema que eles colocaram é Fashion and the Catholic Imagination. Que é a moda e a imaginação católica. E aí eles, nessa edição, nessa exposição que eles fazem, eles vão trazer roupas da igreja católica e como o catolicismo influenciou também outros estilistas, na verdade, a criarem as suas obras. Então, é uma exposição super legal. Se você vai pra Nova York, aproveite, vai conferir, vai até dia 8 de outubro, a exposição lá no Metropolitan. Eu tô louco pra ir, porque eu nunca fui, aliás, eu nem sabia direito o que era o Mitigala, até assistir um documentário contando um pouco de como ele é feito, assim. Super legal, se você, eu não me lembro o nome do documentário, eu tô ótimo hoje, né? Se eu tô dando a dica e não tô falando, mas é um documentário que conta a história do Mitigala. É super interessante, vale muito a pena. É uma produção surreal que os caras fazem pra conseguir todas as roupas de estilistas, roupas antigas que estão guardadas. É muito legal, além das joias também. Super interessante, vale a pena, então, ó. É uma dica em Nova York essa. Aliás, eu vou pra Nova York em setembro, vou tentar gravar lá, não sei se pode. Se puder, eu trago imagens pra vocês e a gente vai ver. Até dia 8 de outubro, lá no The Meet, que é o Metropolitan Museum, que fica lá no Central Park. Aqui do ladinho, bem pertinho. Nossa, como a gente tá internacional hoje, hein? Menino, que loucura. Quero ver a hora que começar o nosso Descubra Argentina, que tá maravilhoso. Vamos apelidar de Descubra pelo Mundo? Que ainda não tem nome, hein? Estreia depois da Copa do Mundo, Descubra pelo Mundo. A gente começou em Buenos Aires, tem Ushuaia. Esse programa, eu acho que vou deixar por último, que tá tão lindo. Tem Montevideo, tem, enfim, Colônia de Sacramento, tá incrível. Vamos conferir essas estrelas. Vamos voltar pra Jundiaí agora, né, gente? Vamos sair do Central Park, da Argentina. Vamos voltar pra Jundiaí, que temos Ludmilla esse final de semana aqui na cidade. Temos Dilcinho também aqui na cidade. E temos Henrique Juliano, além de peças de teatro. Confira a programação do final de semana aqui. A cantora, atriz e apresentadora Sandra Belê apresenta na área de convivência do Sesc Jundiaí um show com muito forró, chote, baião e carimbó. O show traz como parte de seu tema a arte, a beleza e a riqueza da Reina da Renascença, um dos maiores símbolos culturais do cariri paraibano. É de graça a partir das 8 horas da noite. No sábado, a partir das 8 horas da noite, a Orquestra Municipal de Jundiaí faz uma apresentação no Teatro Politeama. A entrada é de graça. A missão é a de popularizar a música para que a população tenha acesso e oportunidade de assistir espetáculos de alto nível. No sábado, o Rei da Noite recebe duas atrações que prometem levantar a galera. Dilcinho, que é uma das principais sensações do pagode na atualidade, vai fazer um show completo cantando sucessos como Trovão, Refém, A Vingança e muitas outras canções do seu repertório. Dudmila também se apresenta na mesma noite e deve fazer o público dançar ao som do seu pop funk. Os ingressos saem por 40 reais. No domingo, a Babel Arena faz a sua inauguração com o show de Henrique e Juliano a partir das 4 horas da tarde. A dupla se destacou no cenário nacional em 2013, quando lançou o seu primeiro DVD. Hoje, a dupla continua no topo das paradas de sucesso com mais de 2 bilhões de visualizações e 3 bilhões de inscritos no canal oficial do YouTube. Os ingressos custam a partir de 60 reais. O Livro de Ouro é a atração do Teatro do Sesc Jundiaí neste domingo, a partir das 4 horas da tarde. Devido a um breve descuido, o livro desaparece e todas as suspeitas recaem sobre Sofia. Acompanhada do seu cachorro, ela decide fugir da cidade e vive então a maior aventura de suas vidas. A entrada inteira custa 17 reais, mas quem for credenciado do Sesc paga apenas 5 reais. O Livro de Ouro é a atração do Teatro do Sesc Jundiaí neste domingo, a partir das 6 horas da tarde. Esse é o novo trabalho, o CD Vamos Que Vamos Que O Som Não Pode Parar. Taíde segue seu ritmo de mensagens esportes e batidas pesadas e dançantes. A entrada é de graça. Muito bom, então programa esse pro seu final de semana. Olha, antes de encerrar o acesso, deixa eu só falar que eu tinha comentado sobre um documentário que conta a história do Meet Gala, né? E da preparação dessas exposições sobre moda lá no Metropolitan Museum em Nova York. Nossa, quase gaguejei aqui. Metropolitan Museum em Nova York. O documentário se chama The First Monday in May, é isso? Ah, First Monday in May, que é a primeira segunda de maio, que é quando acontece esse evento de gala. First Monday in May. Eu não sei se tem no Netflix, vou procurar. Eu assisti num festival de moda, de cinema, e aí é super interessante. Pra quem trabalha com moda, pra quem trabalha com produção, é um belo de um documentário. Vale a pena você assistir. Marcinho vai ficando por aqui, estou indo para a Americana agora, conferindo o show de Anitta e Marília Mendonça. Meu amor, a gente não pode parar nessa vida. Quem fica parado é poste, tá bom? Mas a gente se vê amanhã na Ludmilla, domingo talvez no Henrique Juliano. E segunda-feira estou aqui, ó, no Sorinho mais uma vez. Não, eu venho trabalhar, porque tem programa seis e meia da tarde. Um beijo muito grande, aproveita e o final de semana. Tchau.